Foi na Universidade Católica do Porto que o Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional e o Presidente da CDRN foram convidados para fazer uma palestra sobre os fundos europeus na região do Narte. Uma plateia constituída por alunos, professores e jornalista Emílio Gomes, Presidente da Comissão Coordenadora e Desenvolvimento Regional do Norte, realça sua nova exigência por parte da União Europeia e assume na plenitude o eventual insucesso que possa daí vir no que diz respeito à inserção de pessoal nas empresas. É pelos indicadores de resultado e indicadores de realização que vamos obter que nós vamos justificar, melhor ou pior, o dinheiro que nos é atribuído para o fim de melhorar a competitividade da nossa região. E esta é uma exigência muito grande, é uma exigência nova, mas é uma exigência à qual não nos devemos furtar. Eu procurei dar o exemplo. Há um programa que para nós tem uma enorme ambição. A inserção de recursos altamente qualificados nas empresas. Nós queremos que aconteça de uma forma mais alargada, para além daquilo que já são grandes empresas e algumas PMEs habituadas a recorrer a este mecanismo. E procurando dar o exemplo, eu perante a minha equipa disse que seria eu o direito comercial desse programa. Passa a expressão. Assumi dar a cara para o bem e para o mal, por aquilo que vai ser o resultado desta tipologia, no final da sua implementação. Se correr bem, o mérito será da equipa. Se correr mal, sou eu o responsável. Mas serei eu a liderar a equipa comercial, que já anda no terreno, a estimular muitas das nossas PMEs, que têm capacidade para isso, a correr neste programa. Nós temos PMEs nos territórios de baixa densidade, por exemplo, que apoiam os estratos e doutoramentos. Ter uma política de estímulo aos territórios de baixa densidade não é uma política de esmolas. É uma política que percebe que o desafio da competitividade é igual no Porto, em Vimeoso, em Bragança, em Vinhais, em Freixo de Espada à Cinta ou em Malgaços. Mas é claro que a forma como a gente aplica políticas aqui em Vimeoso ou em Malgaços é distinta para o mesmo objetivo. Miguel Poiares Maduro falou nas mudanças de regras em relação aos investimentos nas autarquias e questionado sobre o desagrado de um ou outro autarca com a distribuição dos fundos, referiu... Eu discordo dessa ideia que haja uma crispação com os autarcas do Norte. Pode haver um ou outra autarca. Infelizmente, em Portugal, há agentes políticos que têm muita visibilidade, ou pelas declarações bombásticas que fazem, independentemente dessas declarações, terem ou não a mínima correspondência com a realidade. Mas permita-me, em vez de continuar precisamente a valorizar esse tipo de declarações políticas que apenas geram ruído e conflito, por muito pouco correspondam à realidade, permita-me responder às suas duas questões. Em primeiro lugar, há mais verbas para contratualizar com os municípios, seja através das comunidades intermunicipais, seja diretamente com os municípios, neste quadro do que no quadro anterior. 1.800 milhões, por comparação com 1.400 milhões. O que há é que são verbas dirigidas a áreas diferentes do passado. E isso nós afirmámos muito claramente desde o início. Este não é um quadro para continuar a investir, sobretudo, no botão. É um quadro para investir, sobretudo, na competitividade da nossa economia, no emprego, na inclusão social, no combate ao abandono escolar, tudo matérias em que este quadro passa a dar um papel aos municípios e verbas para os municípios intervirem que não tinham antes. O mapeamento serve para as áreas em que realmente existirão equipamentos públicos, que será menos financiamento para equipamentos públicos do que no passado, porque as prioridades que o país tem agora são prioridades ao nível da competitividade económica e da inclusão social, onde há verbas para os municípios que os municípios não têm, que os municípios não tinham antes, mas que são áreas novas. É importante que os municípios valorizem isso em primeiro lugar. Mas em segundo, no que diz respeito em concreto aos equipamentos, há uma condicionalidade neste quadro que não existia no anterior, quer para a administração local, quer para a administração central. No passado, os investimentos em equipamentos no nosso país eram decididos de forma casuística, sem articulação, sem coordenação, gerando duplicações, circunstâncias como aquelas que eu tive a oportunidade de conhecer no país, de quatro municípios vizinhos, todos eles com piscinas municipais, que estão hoje em dia todas encerradas, porque em vez de um ter investido, por exemplo, numa piscina municipal, o outro numa biblioteca, o outro no centro cultural, todos investiram no mesmo equipamento. O mapeamento visa, por um lado, obrigar os municípios a articularem e coordenarem entre si os equipamentos públicos, decididos por eles. Em segundo lugar, obrigar a uma articulação entre aquilo que são os investimentos da administração local e da administração central. Mas aí, os municípios passam a ter um poder que nunca tinham. Porque antes, a administração central também decidia quais os seus equipamentos que queria construir no território, livremente. Agora, tudo isto passa a ter de ser co-decidido entre os municípios e a administração central. E é isso que eu tenho dito, que, por vezes, se calhar, os municípios ainda não compreenderam totalmente a revolução que isto significa, que é que nós temos agora no nosso país uma política em que os investimentos em equipamentos públicos no território são decididos conjuntamente, obrigatoriamente, com o acordo do poder local e da administração central. O poder local passa a ter um poder de decisão sobre equipamentos da administração central que não tinha antes. Isto vai gerar muito melhor coordenação, muito maior critério nos investimentos em equipamentos públicos, vai evitar duplicações, faz parte de uma lógica de centralização. Porquê? Porque os municípios não podem ver o seu papel apenas com aquilo que eles próprios constroem, com a construção de um edifício do município. Dar poder ao município é dar também capacidade ao município decidir as políticas, incluindo políticas da administração central, que têm impacto no seu território. O município passa agora a co-decidir se um determinado equipamento da administração central deve ser construído ou não e onde é que deve ser construído. Isto é uma mudança muito significativa face ao passado. O Presidente da Comissão Coordenadora e Desenvolvimento Regional do Norte deixou a informação de quais as políticas vão entrar em prática em relação aos 788 milhões de euros que vão ser investidos na região norte. Apesar do desafio ter um grau de dificuldade bastante elevado, mostrou-se otimista no resultado final. Temos cerca de 788 milhões de euros para distribuir, parte deste para contratualização direta, outra parte para em avisos e por seleção, por mérito, terem aberto para o sistema de investimento público. É aqui que temos condições restritas para os mapeamentos, é aqui que temos estes valores, é aqui que, naturalmente, agora teremos que nos entender com as nossas 7 SIM e área metropolitária. E é natural que quando há valores a distribuir e negociações a fazer, haja sempre, naturalmente, alguma negociação necessária e algum pequeno ruído que não perturbe o essencial. E o essencial é que nós temos metas e objetivos bem definidos para a região e porque a política é distinta, o ministro por várias vezes nos desafiou a encontrarmos formas inteligentes de concretizar este objetivo político do governo, que é de puxar por estes territórios através da valorização dos seus recursos endógenos para o desafio que é um desafio comum da competitividade. Sem deixar ninguém para trás, volta a mentir, daí as questões da inclusão social também previstas. porque em muitas aldeias sabemos que temos problemas concretos. E este desafio é um desafio estimulante que através dos novos provér nós achamos que vamos conseguir resultados surpreendentes para a região. A Universidade Católica do Porto recebeu o ministro adjunto e do desenvolvimento regional, Miguel Poias Maduro, e o presidente da Comissão Coordenadora e Desenvolvimento Regional do Norte, Emílio Gomes, para uma palestra onde o tema central foram os fundos europeus na região do Norte. As novidades no que diz respeito às políticas a aplicar e a distribuição dos fundos estiveram na ordem da palestra. A Universidade Católica da Comissão Coordenadora